Para agradecer a ATA para o trabalho importante, para o projeto importante com a AUE, que vou representar na nossa comunidade completa a banda de ATA e a comissão formada para diferentes pessoas no serviço de governo, com o Ministro Bisa, no período atrás da lomba, atrás, de uma forma com a energia, com a dinamismo, com a AUE, ATA, junto com o Ministro de Associação Social, Manejo de Juventude e Labor, para apresentar um projeto, não somente bonito para a nossa comunidade, mas um projeto importante para a nossa comunidade. Se nos preocupa do segmento de 12 para 24 anos de idade aqui na Naruba, nós estamos apoiando de um segmento de hobby grande, para o qual trata a quantidade de pessoas. Nós estamos convencidos de que a nossa juventude tem hobby talento, nós estamos convencidos de que a nossa jovem tem hobby potencial e que o hobby viaja, o qual falta na nossa sociedade, tem guia, programa educativo, programa de formação, mas também é válido para a Sina, por apoiar a jovem no desenvolvimento do talento aqui. A AUE, a Associação de Trabalho para a Juventude de Aruba, está apresentando, conjuntamente com a Comissão do Poder da Juventude, um projeto onde está bem, um reconhecimento na jovem, que está destacado em diferentes ramos na Aruba. A Sina, com o hobby viaja em jovem, está fazendo trabalho importante aqui na Aruba, no setor de trabalho voluntário, no setor social, no setor educacional, no outro setor aqui na Aruba, mas não tem reconhecimento para isso aqui. O hobby viaja, está mesmo, o hobby não, talvez, está guardado, em todo caso, a cerca para esse tipo de reconhecimento aqui, mas o poder da juventude está fazendo espaço e oportunidade mais grande para outras pessoas não, por dar reconhecimento nos jovens. O hobby não, talvez, um hobby não, talvez, não há bem em An-Marco, mas o hobby é um reconhecimento, a oportunidade por meio de um projeto importante aqui, o hobby não, que também, então, sabe, eu quero dizer, a senhora Trudy Hassel, a voz de Feral, sabe, na primeira reunião que não está aqui, o poder da juventude, o hobby bom, um hobby que talvez está formando parte de um gang, de um problema social grande, qual logra a Sali, Fordy Hassel e Aue, então, um estímulo para outra na cidade de Hassel também, por favor, considerar um líder de nossa comunidade. Então, por tal motivo, o Ministério seguramente está a apoiar o projeto aqui, o poder da juventude, 100%. E assim por Ε produk para as colaborações, não há muita importância de seus Empresiã, E aí